Música 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 Fica de mar, doente da primeira luta Música Talvez não, só você Fica de mar, doente da primeira luta Música É isso aí, vamos começar a coordenação do Arena Sopra Fight 2 Muito bem senhoras e senhores Então nós vamos falar que vem na modalidade A primeira luta do dia Modalidade Boita Representando Coreia Sul E a academia Itamar Topic Femme Senhoras e senhores, convidamos para aqui O rio, Gabriel Eduardor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sai, 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 sai. O que é isso? 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 O que é isso?